Seja bem-vindo a mais um vídeo de um live, mano, é mais pra falar sobre o Halcyas, parece que o nosso querido Halcyas aí tem algumas postagens novas aí pra nós, mano. Essas postagens aí, mano, é o tipo de sempre, né, mano? Se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortidando o joinbag pra vocês aí, tá bom? É, por favor, mano, inscreve no canal e ative o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio e se você vai perder. Então, são bem pouquinha coisa, eu sei, não é muita coisa não, mas eu acho que tira muita dúvida do pessoal, principalmente porque a parte mais legal é o combate, mano. Sim, é o combate, o sistema de combos de One Piece, mano. Então, alguns falam um pouquinho sobre esse sistema de combate. Se você for jogar Shindo, mano, vamos comparar isso aí com Shindo, tá bom? Que aí eles pedem, eles perguntam aí, ó, primeiro começa com o Halcyon, dizendo, ó, volta, você não estará pronto, tá, certo, né? O combate de Halcyas é insano. Os detalhes, entre casos, no design da base que estamos fazendo, para eles serão de primeira linha para os jogos de anime e Roblox. Mas, ó, já diz aí, sistema de combate, ó, não deixe que o combo seja infinito, exista como no Shindo Life. Sistema de party, esquiva e evasão são as coisas no combate de Halcyas, tá bom? Então, isso quer dizer o quê, mano? Que como os infinitos, como no Shindo Life existe, sabe, quando você vai fazer combo aí no Shindo Life, você pode ficar combando até infinitamente eles, e como no próprio Blacks Roots, mano, eles disseram que não vai ter isso não, mano. É, a palavra deles, né, e que é pra sim, mano, ser o melhor, ó, pra ser o melhor combate, é, dos animes, então, dos animes de jogos aí, jogos de anime, né, não Roblox. Certo, ele falando isso, então, já dá pra dizer o quê, mano? Que os modelos já superam o nosso querido Blacks Roots, e agora, mano, sim, ele falando aí que o combate pode ser que supera o Blacks Roots, mano. Se esses dois que eu já consegui superar o Blacks Roots, mano, eu acho que vai ficar muito lindo, mano, esse jogo. Muito lindo e muito bom de se jogar, mano, por um bom tempo, afinal de contas, né, você tá falando de jogo novo, né, cara. Jogo novo e ainda mais de, da Hell Games, se fosse, tipo, sei lá, mano, se fosse um jogo de, posso dizer, se fosse um jogo desenvolvido por pessoas que não desenvolveram o jogo antes, ou pessoal que entende muito, aí sim, mano, dá pra se duvidar bastante, mano. Mas, então, se alguns falam desse negócio aí, é que provavelmente vai ser bom mesmo esse jogo, cara. Assim espero, pelo menos. Assim espero. Ele falando sobre esse negócio de combate aí, mano, me dá, me dá medo, cara. Porque vai saber, né, vai saber quanto tempo ainda demora pra esse jogo lançar. Mano, se demorar muito, nós estamos tudo lascados, cara. Não vou aguentar até lá, mano. Não vou aguentar não, mano, tá doido? Vocês estão trabalhando no sistema de combate, mano. É, afinal de contas, né, mano, eles vão trabalhar com um bom tempo no sistema de combate, né? Que é uma parte muito grande, mano, muito grande mesmo, sistema de combate. Vou mostrar em outros vídeos aí. Mano, eu espero, mano, que tenha muita coisa pronta já naquele jogo lá, mano, porque faz mais do que um ano que eles já falaram sobre ele. Eu espero mesmo, hein? Então, meu, muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Sobre esse... Sobre o novo sistema de combate, né? Eu sei que é pouquinha coisa mesmo pra lá. Só pra falar mesmo que... Não vai ser infinito, né? Ou... E vai ser melhor, né? Cara, pra mim, falar a verdade, mano, o sistema de combate de Tune Life já é um dos melhores sistemas de combate que tem nos jogos, mano. Pra ser bem sincero, mano. Semente o sistema de tapa aqui, ó, de combo. Cara, isso não tem no Blocks Force, mano. Esquece, mano. Ou vai me dizer que tem. Não tem não, mano. Esquece. Não tem. Eu tenho certeza que não tem, mano. Esse sistema de combate aí. Eu sei que os novos poderes aí, mano. As novas... As novas frutas aí que acabaram saindo e também os novos reworks aí, mano. Tem, sim, um combate até aqui muito legal, mano. Mas nada supera o Tune Life, mano. Realmente, mano. O sistema de combate não supera, mano. Agora, beleza de combate, mano. Aí não tem o que falar, né, mano? Aí é do Box Fruit, com certeza. Afinal de contas, né, mano? É um pouco mais novo que os combates do Tune Life ainda fora, né, mano? Que a games não tá tão empenhada assim, não, mano. Então, nesse quesito de... Tanto de beleza, mano. De jogo, mano. Aí, sim, mano. O Box Fruit ganha, mano. Do Tune Life. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Falar a verdade, não tem, mano. Não tem escapatória. O Box Fruit amassa o Tune Life. Em sistema de... Em coisa de... Que existe bonito, mano. Não tem o que fazer. Não... Os modelos são... São totalmente diferentes, mano. Não tem? Não tem, cara. Não tem o que falar, mano. É isso, mano. Então, meu, muito obrigado mesmo que vocês assistiram o vídeo aqui. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.